A Criação Aos Teus pés Tu reinas Vestido de glória Os anjos Te adoram Aos Teus pés Pra sempre governarás Teu reino não passa Ó Santo Deus Fico maravilhoso Tu és muito mal E o que eu possas precisar Ó Santo Deus Quebra o vaso de amor Sobre o Deus que sabe dormir Para brilhar Tu és totalmente amável Resorto desde este amém Que eu compro Tu és um fogo apaixonado Resorto meu amado Tu és meu Deus Pra sempre governarás Teu reino não passará Ó Santo Deus Vivo maravilhoso Vivo maravilhoso Tu és muito mal E o que eu possas precisar Ó Santo Deus Vivo maravilhoso Quebra o vaso de amor Sobre o Deus que sabe me maravilhar Teu… Teu amor Meu louco sobre Ti Seja o meu amor Ó Santo Deus, vivo maravilhado Tu és muito mais que o Brasil faz Ó Santo Deus, perdoe as mãos de Deus Perdoe as mãos de Deus Seja o meu amor Ó Santo Deus, vivo maravilhado Ó Santo Deus Tu és muito mais que o Brasil faz Ó Santo Deus, vivo maravilhado Ó Santo Deus, vivo maravilhado Ó Santo Deus, vivo maravilhado Eu me dou a Ti, Jesus Com Tu que sou, com Tu que tenho Sim, eu me dou a Ti, Jesus Eu me dou a Ti, Jesus Eu me dou a Ti, me dou a Ti, Jesus Sim, eu me dou a Ti, eu me dou a Ti, Jesus 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 Amém.